A quase colisão fatal entre um destroyer russo e um cruzador americano. Apenas 50 metros separaram o destroyer russo Almirante Vinogradov do cruzador norte-americano USS Chancellor's Vow, em águas do mar do leste da China. O destroyer russo e o navio dos Estados Unidos culpam um ao outro pela manobra que poderia ter causado um incidente internacional muito grave. A Rússia diz que sua embarcação foi forçada a fazer a manobra porque os norte-americanos estavam dificultando sua passagem. Forças navais dos Estados Unidos afirmaram que a Rússia é a responsável pelo que aconteceu. A Rússia expressou seu protesto sobre o incidente, dizendo que a embarcação americana mudou de rumo e cruzou com o do destroyer Almirante Vinogradov, a cerca de 50 metros do navio. Para evitar uma colisão, a tripulação do Almirante foi forçada a fazer uma manobra de emergência, uma ação inaceitável. Em contraponto, os Estados Unidos rejeitam taxativamente a versão russa. O chefe da sétima frota dos Estados Unidos, Clayton Doss, que tem sede no Japão, disse que a manobra russa foi insegura e pouco profissional, e também afirmou que a resposta russa é propaganda, e as ações não estão em conformidade com os regulamentos internacionais para evitar colisões no mar, conhecidos como as regras da estrada e os costumes marítimos reconhecidos internacionalmente. Este incidente poderia ter tido uma escalada muito rápida entre as duas potências militares, que mantém uma relação cada vez mais conflituosa, diplomaticamente, porém esta não é a primeira vez que algo desse tipo acontece. Washington e Moscou se acusaram em outros incidentes de perigosas manobras militares no mar e no ar. Em novembro de 2018, os americanos disseram que um avião russo interceptou um de seus aviões sobre o Mar Negro, um movimento que qualificaram como irresponsável. Já os russos afirmaram que houve uma violação do espaço aéreo russo. A Rússia e a OTAN convivem em um ambiente cada vez mais turbulento, pelas acusações de ingerência de Moscou em vários países. A OTAN também tem acusado Moscou de voar sobre o espaço aéreo de seus aliados no Báltico, como demonstração de soberania e poder, e também de sobrevoos perto de navios dos Estados Unidos e de uso de aviões de espionagem, como meio de demonstrar sua oposição ao papel dos Estados Unidos na Síria, ou a sua presença em seus vizinhos do Báltico. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto